Cara, o pessoal tá louco pro latino falar um pouco do Tu Elvis, cara. Eu ia falar isso agora, né? Do macaco. É, que trouxe a fralda aqui que você dava pra usar pra ele. É. Então, o Tu Elvis, eu não vou falar mais desse negócio de macumba, porque eu já tô sendo processado pelo Ministério Público ter falado da macumba. Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Que no outro programa lá, eu vou falar da macumba e deu um pau do caralho. Então, eu não vou falar mais da macumba. Não tem nada contra a macumba, é importante dizer bem claro. Eu respeito todas as entidades religiosas, tá? Até porque eu sou um agnótico, eu sou um cara que eu sou movido pela espiritualidade, né? Você não segue uma... Eu sou muito fascinado pelo universo, muito. Você não segue uma religião específica, você acredita em... Eu sou cristão, eu sou um cara que eu acredito em Deus. Entendi. Se todas as religiões... Todas as religiões que levam a Deus, eu tô dentro. Não tem esse negócio. Eu comentei num programa que fizeram uma mandinga, meu macaco ir embora. Então, eu quis falar da pessoa que fez. Ah, entendi. E não da religião. Da religião em si. É, não. E aí levaram pra outro caminho e foram... Então, vamos deixar claro. Foi uma pessoa em específico que... Do mal. Do mal. Que quis fazer uma coisa. Que deixou claro o que ia fazer. Fez, meu macaco saiu da jaula, decidiu passear na rua e foi atropelado. Então... Mas porque ele não gostava de você por quê? O macaco? Não. A pessoa que fez o... Ah, tá. Não. Ah, sei lá, né, cara. Tem pessoas que não gostam da gente. De graça, né? De graça. A história do Tu Elvis, como foi? É isso, é... É... Da onde ele vem? Como você... Ah, não. Eu comprei. É? É um macaco. Da época eu comprei e fiquei com ele cinco anos e ensinei todos os hábitos caseiros e... Ele andava na sua casa, tranquilo. Sim, normal. Dormia comigo, tomava banho comigo. Era meu parceiro. Tomar banho? Como que é? É, estaria sentado aqui agora. É? É. De boa? De boa. O que ele comia? Banana? Come comida de gente? Como que é, cara? De tudo. Ele come frutas, legumes... Come com casca e tudo. Dora. Cheirar o caia. As pessoas acham que o macaco só come banana, né? Mas ele come banana mesmo, é lenda. Sim, mas é muita lenda. O meu macaco, por exemplo, a minha macaca, a Ana Paula, que tá lá comigo hoje... Ana Paula. Ana Paula ama cenoura. Ela briga... Cenoura? Ela ama cenoura. Ela acha que é um coelho. Ela ama cenoura. Ela ama geló. Geló? É, couve-flor. Ela pega e come com a vontade. Tipo, maçã, come essas coisas também? Fruta também. A gente dá fruta, a gente dá legumes. Pode comer carne também? Sim, mas sem sal. É, é... Não pode, tipo, você frita bem ela, mas não pode... Ah, tem que fritar? Sim. Mas não pode ter sal, não pode ter peperu. Às vezes, quando é bom, dá um pouquinho de proteína pra ela. Frango. É bom, uma vez por semana é bom. E o lance do macaco, você queria ter um macaco? Eu sou apaixonado por bicho. Eu gosto mais de bichos do que pessoas. Eu só... Eu acho que os bichos, eles têm uma conexão comigo muito forte. São verdadeiros. Se ele não gosta, eu não gosto. Eu vou falar com o tio, vai lá pro canto e tal. Não fica falando mal, não abre a boca e fala merda. Então, o bicho, pra mim... O verdadeiro ser humano são os bichos. É. Mas era um chimpanzé, né? O Twelves. O Twelves era um macaco prego. Macaco prego? É. E o quanto de inteligência tem o macaco prego? Muito. É muito, não é? Muito. Ele entende, às vezes, falando... É surreal. O macaco prego, ele tem uma inteligência alienígena. Tipo assim, ele fala... Ele olha pra você, você já entende o que ele quer. Ele consegue... Mas chega a fazer sinal ou não? Cara, é só convivendo pra você entender. O olhar dele entrega o que ele quer. O quê que também entrega o que ele quer? Quando ele tá com raiva, quando ele tá querendo... Quando ele se coça muito, que ele quer tomar banho, ou então porque ele tá nervoso, ele tá inquieto. Ele via televisão contigo, alguma coisa assim? Eu pegava o telefone assim, ele ficava assim, ó... Olhando... Ah, para! Su? Tem vídeos dele na internet. Ele ficava assim, ó... Passando o Instagram pra ver. Nossa! Que doido, cara! Impressionante. O Tu Elvis era um fenômeno. Fala, pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal.